Olá pessoal, beleza? Estamos aqui novamente com mais um ônibus de cantores e cantoras e bandas aqui do nosso Brasil. Aqui hoje nós estamos com a Samira Show. Já tem um vídeo aí de uns seis meses aí uns cinco meses aí com ela com outro ônibus, hoje nós estamos com esse paradiso G7600LT muito bacana também e motor de 750 cv da Volvo, muito legal, aí e é da Samira Show esse aqui é uma criação do nosso amigo Adriano Nogueira, que está aqui com o símbolo dele aqui do canal dele e da nova empresa dele né, o Adriano Nogueira, temos outros parceiros aí, deixa eu ver se eu acho que para nós continuarmos o nosso vídeo aqui, para eu agradecer ele, sempre aí fornecendo as esquis para nós, com a Samira aí, Samira Show, muito legal esse ônibus, muito bacana, ficou muito boa a esqui viu, a outra esqui que eu tenho é do nosso amigo parceiro do canal também, do outro vídeo, o Léo Victor, da Expresso Tavares, e essa daqui é do nosso amigo Adriano Nogueira, da AW Expresso, nova empresa também aí, de ônibus aí, virtual aí, então estamos aí, vamos subindo aí, nós estamos aqui em Palmeiras, vamos lá para Cascavel, vamos fazer a volta aqui, será que vai dar? Tem que dar, tem que dar, né, senão eu faço uma carambolinha aqui, vamos ligar, está ligado, vou fazer uma carambolinha aqui, e agradecer também os nossos outros parceiros aqui do canal, o nosso amigo Fabio André, ele é lá de Curitiba, e é da, é da, é da, 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 da rádio, Tia Bailão e virtual, virtual rádio, E aí, vamos mandar um abraço também, ele forneceu também, várias skis para nós aqui, o Moisés, forneceu várias skis para nós, estamos aí, vamos seguindo em frente, com esse lindo ônibus da, eita, da Samir, da Show, aqui no mapa, EAA Bus, pessoal, vamos curtir o som dela aí, está passando o pessoal na rua, está passando o avião, porque o, O estúdio aqui é meio, é improvisado, é aberto, vamos curtindo aí, Samir, a Show, Alô, apagar o farol aí, meu irmão, né, então é isso aí, agradecer também Felipe Alves, Felipe Alves, que fornece também skis para nós, então são, Cinco pessoas agora, Felipe Alves, temos também o Adriano Nogueira, temos o Moisés, temos o Fábio, nosso Fábio André aqui, também, da rádio, Tchê Bailão e Virtual Rádio, e temos também o Léo, Léo Skis, que é lá da Expresso Tavares, então são esses cinco, cinco pessoas que fornecem as skis para nós aqui, Muito legal mesmo, muito bacana, e todo dia, nós temos um vídeo, com cantores aqui, na, na, no nosso canal, Carlão Costa, excepcionalmente, eu estou repetindo, esse aqui, porque eu estou muito bonito aqui, eu estou, Parabéns, nosso amigo Adriano Nogueira, já deixando também um toque, se vocês quiserem trabalhar na empresa dele, Eu vou deixar a descrição aí, e se quiser alguma skis também, ele vende, ele está vendendo também, ele e o Felipe Alves, Também vende skis, você pode fazer o pedido do cantor, se quiser, se você jogar ETS, ele vai para você exclusiva, né, Deixa eu ver aqui, como é que estamos aqui, nós vamos em frente, ó, até Cascavares, 400 quilômetros, não sei se vai dar para chegar até lá, E ficar muito longe, né, agradecendo aqui também, a todos os meus amigos, lá da Expresso, da Expresso Tavares, Motoristas, é, também, administradores, bônus, lá, todo mundo lá, que colabora aqui, E também, um abraço para o pessoal da AW Expresso, também, que é a nova empresa aqui, do nosso amigo Adriano, Nogueira, que está bombando também, deixa a descrição, e um abraço também para a TTC, É a empresa de transporte, terceiro turno Cargas, e lá está tendo ônibus também agora, Do nosso amigo Felipe Lopes, lá de, de Madureira, do Rio de Janeiro, tem o seu canal também, TV Felipe Produções, Muito bacana, então vamos aí, com a Samira, show, Deixar a descrição da rádio do meu amigo aí, a rádio virtual, que é muito legal, e a Tia Bailão, Então, estamos aqui, saindo de Palmeiras, aqui, e vamos lá, para, direto aqui, Vamos lá, para, Cascavel, no Paraná, Que legal, hein, vamos tirar uma foto aqui, pessoal, achei legal isso aqui, vamos tirar uma foto, Estou aqui, com o câmbio automático, nesse G27, aqui, porque esses ônibus, Precisa trocar marcha, esses ônibus, na vida real mesmo, na realidade, Eles vão, eles vão, eles rodam de, rodam automático, opa, mais um aviãozinho, Mora aqui, perto do Cumbicão, aqui, ó, do aeroporto de Cumbic Internacional, Só com o desce Boeing, e geralmente, é quando eu estou fazendo um vídeo aqui, Mas, fazer o que, é tudo, no improviso aqui, vídeo simples, A humildade, só para mostrar para vocês, Diversão aqui, quem gosta de, esses cantores maravilhosos aí, Alguns conhecidos, muito conhecidos, e outros nem tão conhecidos, né, Então, é, uma satisfação para fazer, para vocês assistirem aí, E também, também, ver, vir, é, eu fiquei olhando aqui, o ônibus, Tipo, você já viu o ônibus aí, na sua cidade, aí, Aí, você vê aqui, né, também, aqui, no, Esse, esse jogo, que é um simulador, né, Esse simulador aqui, E, vem aqui, com essas esquias, aqui, desses, meus amigos aí, São, pessoal, muito talentoso aí, talentosos, né, E, fazem essas esquias aí, né, Hoje, com essa loira, muito louca, muito linda mesmo, Samira Show, nossa, ela é muito gata, E, canta muito, um talento muito bom, Então, aqui, aqui, nesse nosso canal, Carlão Costa, Temos todo tipo de, E, 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 cantores, né, E, também, de, Ritmos, né, Então, o pessoal tem vários ritmos, tem gosto, tem sofrência, Agora, vamos, com o nosso amigo, Fábio, Fábio André, Lá, ele, também, nasceu no sul, né, lá, em Curitiba, E, vai mandar muita música do sul, também, Muita, muita banda do sul, Então, fiquem ligados aí, Que, todo dia, sai um vídeo novo, E, Ele, vai colocar, O pessoal que pediu aí, Bandas do sul, Vai, vai sair bastante banda do sul, Porque, ele, é lá do sul, E, ele, conhece bastante, lá, então, Eu sou aqui do sudeste, Eu sou de Guarulhos, Mas, Conheço muito, Então, é isso aí, Então, nós teremos aqui, Muita, muita coisa, Novidades, Vamos, curtir no som de Samira, aí, Samira, show, Seu busão maravilhoso, aqui, Tem um aí, Que, ele, já, O ônibus com, Oito por dois, né, O DD, Oito por dois, Não, O LD, se não me engano, O 1600, Oito por dois, Agora, nós estamos com o G7, É, LD, também, Só que é seis por dois, Tá bom, O outro, é com, Os eixos, né, O outro, é, Oito, é, Dois eixos dianteiros, Dois eixos atrás, Oito por dois, E, Essa aqui, é, Seis por dois, Um adianteiro, E dois atrás, Trocadinha atrás, Vamos lá, Com um pneu direcional, né, Um desses eixos, Aqui, é direcional, Entendeu? Muito legal, Vamos em frente, aí, Deixa eu ver, Quando eu vou, Ah, direto, Direto, aqui, Vamos em frente, aí, Com o Samira, show, Curtindo, Um som legal, Mesmo, Aqui, Um abraço, Pessoal, Meus amigos do Paraná, Lá, Pessoal, Que joga na terceira turn, Lá, Estamos sempre aí, O Gaúcho, Lá, Também, O Edson, O Matheus, Lá, Opa, Eu tava esquecendo, Pessoal, São cinco pessoas, Tem o Moisés, Também, Que eu falei no começo, Lá, Que ele é de Criciúma, Que ele faz, Muitas esqui pra nós, Que ele é a maioria, Mas eu falei nele, No começo, E esqueci, O Moisés, Nosso amigo, Tá fazendo umas esqui, Bem bacana pra nós, Também, Todo dia, Tô soltando, Só tem Roberto, Tem que ser dele, Tem várias dele, Lá, Então é isso aí pessoal, Agora eu vou começar, Alguns vídeos que já passaram, Seis vezes, Sete vezes, Aí o pessoal, Tá fazendo novas esquis, Aí a gente coloca, Novas, Novos ônibus, Tem lá com um tipo de ônibus, Com outro modelo de ônibus, E com outra música também, Tá certo? Vamos lá em frente, Samira Show, 2016, Vamos lá, Então vamos subindo aqui, Deixa eu ver quantos quilômetros, Falta, 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 Agora que é uma subida, Muito forte, Aqui é uma serra, Né? Subindo aqui, Aí meu amigo, Deandogueira, Muito bacana, Sua esqui aqui, Gostei muito, Olha o cara, Vamos passar esse cara, Que ele anda, Ele anda na esquerda, Que ele caiu para a direita, Que essa carreta aí, Que é motor, Aqui tem 750 cavalos, Aqui, E potência desse motor aqui, Sobe que sobe, A nossa interesse aqui, É mostrar o ônibus, Né? Da cantora aqui, Dessa linda loira, Essa mira, Show, É isso aí pessoal, Todos esses meus parceiros, Que eu falei aí, Os que vendem, As que são, Apenas o, O Léo Vitor, E o Adriano Nogueira, E também, O Felipe Alves, Então, Os outros não, Os outros eles fazem mais para, Para hobby mesmo, Entendeu? E tem pessoas que fazem, Dá trabalho fazer, Então, Precisa ter uma renda, Às vezes quer comprar um jogo novo, Né? Esse pessoal que faz, Né? Merecido, Ninguém trabalha de graça, Né? Agora quem faz para hobby, Né? Gosta de fazer, Tudo bem, Que nem eu, Esse é o meu amigo, O Fábio André aqui, Ele faz para hobby, Né? Então, Ele falou, Não, Não faço para vender, Eu faço só para hobby, Faz para conhecer aí, Para você, Você jogar aí, E tal, Para você, Mostrar, Trabalho aí, Mostrar o canal aí, Então, Em troca, Nós divulgamos também, A rádio dele, A rádio dele, Muito bacana mesmo, Muito bacana, Tem até um, Um vídeo aí, Com, O ônibus, Da turma dele, Lá, Do grupo deles, Lá, Da banda lá, O grupo da rádio, Que divulga as bandas, Né? Então, Você sabe, É muito legal, Entrem lá, Vou deixar a descrição, Que é muito legal, Você não vê, A rádio atende tudo, Só não toca a fonte, E a rádio lá do, Do sul, Né? Tchê bailão, Tchê bailão, E rádio virtual, Tchê bailão, E rádio virtual, Lá, Em frente, Aqui, Se dae, Um abraço também, Para o pessoal, Todo o pessoal, Lá do face, Lá, Que curte, Lá, O pessoal, Das páginas, Do face, Lá, Ero, Tudo, Topo, Fãs, Toda a turma, Lá, Que curte, Aqui, O canal, Carlão Costa, E curte, Os vídeos, Vídeos simples, Sem muita, Fristura, Sem missão, Sem nada, E aqui, Fora, É engraçado, Então, É isso aí, Vamos lá, Samira, Show, Mais um pedágio, Aí, Aqui, Tá, Que nem, Quando você vai, Sai daqui, De sal, Não, Vai passar, Usar, Eu, Primo, É, Pedágio pra caramba, Tem que levar uma mala de dinheiro, Nem diz, Nosso amigo da Adena, Que morava, Que mora lá, Que morava, Tem que levar uma mala de dinheiro, Vamo aê, Vamo aê, Vamo aê, Vamo aê, Casamira, Show, Muito bom, Muito, Muito bem feita, Essa isquinha aqui, É, Pessoal, Vamos lá, Ainda falta 250 km, Esse mapa aqui, É muito grande, Estamos a meio-dia, 57 km aqui, Não sei se vai dar pra fazer, O vídeo inteiro, Não, Pra chegar em Cascavel, Então, Fica muito comprido, Aí, O pessoal da Expresso Tavares, São esses ônibus aí, Ônibus de um ano, A Expresso Tavares, Também tá pegando motorista, Aí, O terceiro turno, Cargas, Também tá pegando, E também, O nosso, Amigo Adriano, Da, A, W, Expresso, Passa aqui, Na Polícia Rodoviária Federal, Dá uma olhadinha, Aqui, Como é que tá a área, Aqui, Certo, Samira, Tirar uma foto, Aqui, Da Samira, Aqui, Na Polícia Federal, Aqui, Opa, Passando muito, Aí, O problema é assim, Cada um tem algum, Tipo de, De obstáculo, A câmera vai, Vem dar o zoom, Sozinho, Né, Vamo lá, Vambora, Samira, Já paramos, Na Polícia Rodoviária Federal, O pessoal, Já tá dando, Uma segurança, Aí, Vamo pro show, Lá em Cascavel, Pagar o farol, Só pra tirar a foto, Pra ficar bonito, Muito legal, Samira Show, É isso aí pessoal, Todo dia tem um vídeo, Diferente, Aqui tem gospel, Laranjeira, Cascavel, Rio Grande do Pato Branco, Vambora, Tempos também, Sofrência, Forró, É, Forró de, Sitanejo Universitário, Sitanejo, Idaí, Temos todo tipo, De músicas, De ritmo, Tem pra gosto, Pra todos os gostos, E curtindo aqui, Né, Tipo de um, Simulador, Né, É, O nosso canal aqui, É mais voltado, Mais por esse, Tipo de ônibus, Ônibus de, Cantores, Brasileiros, Vamos em frente, Samira Show, Mais uma criação aqui, De Adriano Nogueira, E esse ônibus, Vai rodar lá na empresa dele, Se engano, Vai rodar essa semana, Agora, A W Expresso, Vai ser o ônibus bônus, Tá aqui, Show da Samira, Tá, E tá chegando mais, Mais vídeos aí, Viu pessoal, Essa semana aí, Tem muita novidade aí, Hoje eu já soltei, Vai ver esse vídeo, Talvez amanhã ou depois, Hoje é, Sexta-feira, E hoje que é sexta, Já tá lá, Se você botar um pouquinho, Pra trás do vídeo aí, Dia 8, Rio de Janeiro Solimões, Feito com nosso amigo, Pavel André, Muito bacana também, Muito legal, Daí, Vamos lá, Samira Show, Descer na Serra aqui, No colinho de manhinha, Vai, 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 No colinho de manhinha, E aí, Que legal, Olha lá, Vamos aqui, Com duas carretas, Segurando o trânsito, Tentar, Ultrapassar elas, Vamos tentar ultrapassar elas, Aqui, Opa, Mais no avião, Pessoal, Não esquenta a cabeça, Não, Estúdio é assim mesmo, Vamos curtindo, Estúdio aberto, Improvisado, Nossa, O trânsito tá muito aqui, Esse mapa é, IAA, Bus, Para quem quiser baixar isso aí, No youtube, É inscrever, EAA Bus, Você vai ver lá, O download, Do nosso amigo, Toscano, O Toscano é um canal nosso, Um canal do amigo nosso aqui, Que a gente vê ali, O IAA Bus, E o IAA, Normal, É um mapa, Modo aí, É do nosso amigo, Restanho, Ele está também com, O mapa, Fazer o mapa Brasil, Com o total, Parou e está no IAA, Esse mapa, IAA, Que é muito legal, Está crescendo, Todas as cidades do Brasil, Vamos descendo, Primeiro posto aí, Primeiro lugar, Primeira cidade, Aí nós vamos parar, Porque não vai ficar, Muito longe, Porque as cabelas, Falta 175 quilômetros, Nesse trânsito aqui, Acho que vamos ver, Se ele encosta agora, Encosta nada, Se eu sou obrigado, Para sair, Vamos lá, Não faça, É, Por aqui, Já tem a pista, Não pode ultrapassar, Pela direita, Mas eles não vão sair, Essa turma aí, É fogo, Sai aqui para a esquerda, E não sai, Todos da mesma empresa, Vamos ultrapassar, Essa turma aí, É isso aí, Mano, Sai da frente aí, Rapaz, Fica atrapalhando aí, Com o trânsito, Aí só, Mas nada pode vir aqui, Que a serra aqui, É violenta, Vamos subir, Não subimos mesmo, O que eu gosto é mostrar o busão, Quero mostrar o busão aqui, Que é o, Interessante, É muito legal, Essa família aí, O pessoal gostou muito, Do outro vídeo, Que eu fiz com ela, Ah, Estava vindo, E ainda estão vendo ainda, E agora já vê, Esse novo aqui, Que também é muito legal, Com novas músicas aí, 148 quilômetros, Para chegar lá pessoal, Aqui nós estamos, Em Laranjeira do Sul, Acho que eu vou ficando, Por Laranjeira do Sul mesmo, E depois, Outra ocasião, Fazer, Faremos mais um vídeo aí, Porque, Fica muito longo, Vídeos aqui do Youtube, Não podem ficar muito longos, Vê se a gente acha um hotel, Aqui tem uma empresa, Vamos parar nessa empresa aqui, Está cheio de carro, Rebaixado aí, Então hoje, Nós vamos ficar aqui, Nessa empresa aqui, Da, Tem um estacionamento bom, Terminando o vídeo, Mostrando para vocês aí, Mais um trabalho, Do nosso amigo, Adriano Nogueira, Dessa mira, Show, Muito bacana, Mais uma foto, Para colocar no Face, Agradecer a todos, Um ótimo 2016, Quem gostou, Deixa o like, Quem não é inscrito, Se inscrevam, Deixam lá, Lá no, Onde tem a ferramenta, Ali no Youtube, Clica lá, Receber todas as, 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 As atualizações, Que eu colocar, E, Você vai receber todo dia, Um, Um vídeo novo, De cantores, Valeu, Obrigado, Fui,